Boa noite, pessoal. Obrigada a galera que está aqui. Obrigada, Gonçalo e Carla, que estão aqui comigo. E DJ Ban, parabéns por essa iniciativa, por fazer isso acontecer, por movimentar tudo isso. A gente está aqui em uma transmissão mundial. Foi um negócio complicado de botar, além da gente aqui no estúdio, a Gabriela, da Housemag, e a Bruna Caligari, da Hot Content, que estão com a gente no Skype. Falem oi, meninas, boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito bem, elas realmente estão lá. E a gente está aqui hoje para falar sobre jornalismo e música eletrônica. E, bom, a gente já já vai abrir para perguntas, mas primeiro eu queria esquentar aqui os pratos, falando um pouco sobre a nossa atual situação de música eletrônica. A gente está com um mercado superaquecido, né? Acho que eu não me lembro de ter tido tantas festas no Brasil, pelo Brasil inteiro, né? Descentralizando um pouco daquela coisa Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, Rio, BH. Aí o sul do Brasil também participando. Eu acho que agora a gente está realmente em sintonia. O Brasil inteiro em várias cidades, no Nordeste ao Sul. Então, realmente com uma cena muito estabelecida. Eu acho que não dá para ter uma cena estabelecida sem que a gente tenha uma cena de jornalismo também focada em retratar o que está acontecendo, enfim, passar informações. Acho que o papel do jornalismo nesse sentido é solidificar o que está acontecendo, de verdade, organicamente. Vou começar com a Carla. Eu queria que você contasse um pouco como é a tua experiência hoje com o TAMP, sendo que o TAMP é uma marca que vende fora, mas vocês fazem conteúdo aqui também no Brasil. O quanto vocês conseguem fazer de conteúdo nacional, de produção local? Oi, gente. Boa noite. Eu sou a Carla do TAMP, lá da Vice. E a minha experiência, a primeira, foi trabalhando com conteúdo direcionado para a marca também, para o School Beats. Acho que muitos de vocês devem ter conhecido uma balada que rolou em Dinheiros, o Factory. E a gente desenvolveu conteúdo para eles, mas depois nós viramos um... Hoje a gente vive de maneira completamente independente, muitas vezes com o TAMP no ar e tentando cobrir essa cena tanto dos grandes festivais, que a gente tem alguns dos maiores do mundo representantes aqui no país. Vocês conhecem, o Tomorrowland, o EDC. Assim como uma cena mais alternativa underground também. Então a gente tenta conciliar isso com uma equipe muito pequena, muito reduzida, tentar mostrar o máximo desses dois mundos para os nossos leitores. Tanto o mainstream, sobretudo com os grandes festivais, quanto a produção de pequenos produtores, os bedroom producers e por aí vai. E a gente tenta conciliar isso. Acho que a ideia maior é essa, paralelamente com algumas matérias especiais. Mas o dia a dia não corre e é se preocupar com isso. E essas matérias gringas, como que vocês fazem a seleção do que é interessante entrar para o público brasileiro? Então, para explicar para o público como isso funciona, basicamente, nós como TAMP no Brasil, a gente tem acesso a conteúdo de TAMP em outros países. Se eu não me engano, são quatro ou cinco países. Pensando sempre que os que têm mais acesso são Estados Unidos e a Inglaterra. A gente tem acesso a esse conteúdo e a gente pode traduzir esse conteúdo. Então, muitas vezes, eles saem na frente e a gente pode ir no caminho deles traduzindo esse conteúdo pronto. Outras vezes, a gente consegue fazer isso na nossa redação. Para vocês entenderem, sou eu e o Tubas. O Tubas é o Eduardo Roberto. Pensado na internet como eu amo tubaína. E uma estagiária. Então, somos três pessoas para fazer o site. E agora, estamos todos, meio que juntos, TAMP e Noize. E Noize é um canal mais voltado para a música pop na Vice. E também acontece dessa via ser mandada, de matérias nacionais, matérias de vocês, serem publicadas nos TAMPs internacionais. Sim, também. A gente tem alguns casos. Eles focam muito em uma coisa muito curiosa, muito nossa, que é o funk. O funk carioca para os gringos. Para nós, o funk, né? E eles gostam bastante desse conteúdo. Eles procuram bastante. E uma parceria que a gente fez com os gringos mais recentemente foi um programa de rádio para o Beats One, que é uma rádio da Apple Music, falando sobre, em quatro episódios, falando um pouco sobre a história do carnaval no Brasil. E a gente, o primeiro episódio da gente, teve muitas marchinhas e tal, gravadas com músicos do funk. Foi bem curioso isso. Foi bem bacana fazer. Legal. Muito bem. E o Gonçalo, que está aqui. O Gonçalo é DJ há muito tempo, produtor. E agora cuida de duas revistas que também têm suas versões online, que é a House Mag, que é a DJ Sound e... Meu Deus. Não, Mix Mag. Mix Mag, obrigada. Mas aqui você colocou só DJ Sound. Por quê? Eu estou nas duas, né? Mas hoje eu vim falar mais da DJ Sound. Mas a Mix Mag está aqui também. E eu acho que o que importa aqui é estar falando de todos esses veículos que falam. Isso é uma oportunidade bem legal aí que a Bon colocou. E é muito bacana a gente ter mais veículos hoje. A DJ Sound foi pioneira lá atrás, né? Então, a DJ Sound tem quantos anos? A gente vai fazer 26 anos agora em novembro. E tem uma história curiosa, porque eu vou fazer 43 anos esse ano. Muita gente que me conhece e que não me conhece da cena, eu comecei a trabalhar na gravadora Estileto com 14 anos. Curiosamente, no ano que o Ricardo e o Fernando Sarmiento, os fundadores da DJ Sound entraram com a revista na gravadora, ainda em papel jornal. E eu entrei há dois anos, meio secretamente. A gente só divulgou o ano passado com a turma toda que estava junto. Essa nova fase que é toda voltada para o digital em 26 anos. Ah, não tem mais a revista em papel. A gente vai fazer como projeto especial. Mas a gente realmente agora voltou tudo para o digital. A plataforma vem com um site novo, que foi totalmente remodelado. Um canal de TV. E também a revista online, que estreia daqui a exatas três semanas. Estou falando para vocês aqui em primeira mão. Um aplicativo totalmente novo, responsivo e tal. E tem uma rádio streaming 24 horas também, que está na iTunes, está no Google Play. Então, a gente voltou totalmente para o digital. A Cláudia, que estava no meio do impresso. E eu também. Mas, cara, vamos encarar que é o digital. E estão faltando coisas boas, assim, de tecnologia. Muita coisa que tinha aqui no Brasil também não era responsiva em alguns aparelhos de celular. Então, até uma grande marca de celular, que eu não posso falar o nome aqui, tinha um problema de um aplicativo. Eles desenvolveram um aplicativo para a gente, para o nosso funcionar no deles. Porque não funcionava nessa marca. Não funcionava. iPhone. A própria... Não, não é iPhone. O pessoal da Samsung, eu estou falando. Pronto, falou. Mas o que não funcionava? A revista? É, um aplicativo, uma parte tecnológica que tem dentro do nosso aplicativo, que não funcionava no deles. Eu agradeço a vocês da Samsung por terem dado essa mão aí para a gente. Posso aproveitar, galera, e ir mostrando as... Conforme a gente vai falando, eu queria mostrar a home aqui da DJ Sound. Também vou mostrar o tamp já, já. Enfim, enquanto eles vão ajeitando aí, daqui a pouco. Tá bom. Então, ótimo. Mas você também é MixMag. Então, MixMag entrou no Brasil como revista em papel. E agora, como é que está essa situação? A MixMag está em... Ah, tá. No papel ela ainda existe. Os Gringos. É uma revista de Londres, inglesa. Ela foi a primeira revista do mundo, para quem não sabe. Tem mais de 30 anos. A DJ Mag veio logo em seguida. De música eletrônica. De música eletrônica. Curiosamente, a MixMag e a DJ Sound, elas têm uma história igual. As duas vieram inspiradas nos tabloides do GMC, que era aquele grupo que era uma associação dos DJs do mundo, que davam os prumos para os DJs associados. As revistinhas, que eram os pacotes. Então, a MixMag nasceu daí. E a DJ Sound, também inspirada no GMC, de papel jornal, foi para o impresso. Os Gringos, na MixMag, é uma tendência internacional. Está muito mais forte lá fora. Vem com essa coisa de desligar o impresso daqui a uns anos. Não tem data anunciada, mas é um final que está muito, muito certo de acontecer. E a gente aqui, como DJ Sound, a gente acabou se antecipando, até porque os indicadores são de que esse é o ano onde a mídia online, onde as agências de publicidade, onde as marcas começaram a separar uma verba para trabalhar a mídia online. Então, nós aqui da música eletrônica também estamos inseridos nessa batalha. Claro, claro. Um pouco a Lucas Fauzi, ok. Lucas Fauzi, ok. A gente já chama ele. Olá, tudo bem? Desculpa aí a demora. Oi, Lucas. Tomou um bom banho, Lucas? Bem-vindo. Bem-vindo, Lucas. Isso mesmo. Queridos, então agora a gente vai falar... Eu queria falar um pouco com a Gabriela. Gabriela está aí? Olá, estou aqui. Gabriela, tudo bem? Vamos lá, tudo bem, Cláudia. Então, está bom, querida. Eu queria que você falasse um pouco sobre a HouseMag, que é um projeto totalmente... Ele nasceu muito focado regionalmente e agora vocês estão mais num âmbito nacional, não é isso? A HouseMag nasceu em 2007. Ela está fazendo nove anos agora, em 2016. Ela nasceu com uma revista impressa pequena e regional no sul do país, em Santa Catarina, mais especificamente em Florianópolis. E ela, desde o princípio, o conteúdo dela já era focado no nacional, apesar de ela ser um pouco mais de 50% regional. Mas a gente já trazia... Eu não trabalhava na HouseMag ainda nessa época, mas eu falo a gente, porque eu já estou falando como um time, né? A gente já... a revista já trazia... Eu sou dessa época. A Bruna. Sim. Eu comecei a escrever na HouseMag em 2010. Bruna, quando você comecei a escrever na HouseMag? Ah, não, eu comecei em 2010. 2009, 2010. 2009 é a primeira coluna lá. É, 2010 ela já tinha esse formato maior, né? É, já, já. É, então ela nasceu com uma revista regional e, na verdade, não tinha um veículo impresso. A DJ Sound já não era mais impressa nessa época, né? Acho que sim. Já, já, já. Já era. Na verdade, parou a DJ Sound impressa faz três anos. Três anos? Ah, então tinha a DJ Sound e a HouseMag entrou como uma revista impressa local e, aos poucos, foi expandindo a distribuição para o Brasil. Então a gente conseguiu alguns pontos em São Paulo, começou com alguns pontos no Rio. É, um pouco mais forte, claro, no sul e no sudeste. Mas, aos poucos, ela... A gente fez uma capa com, acho que foi com o Steve Angelo, em 2009, que foi quando a revista deu um grande boom. Na época foi uma entrevista exclusiva e ele estava no hotel, tudo descontraído, estava no after, até estava sem dormir. E aí essa entrevista foi muito boa, assim. E, na verdade, eu dei um boom na revista depois disso e ela conseguiu se transformar num formato pequeno, mini, para um formato de revista mesmo. É, quatro. E, desde então, ela expandiu bastante para o Brasil. Em 2010 entrou... A Bruna entrou em 2009. Eu comecei em 2010 como correspondente internacional, quando eu morava em Nova York, comecei a cobrir vários festivais lá, Electric Zoo, a primeira vez que eu fui para Detroit, no Movement, que, por sinal, também, em 2011, foi a primeira vez que o Villa-Lobos tocou nos Estados Unidos depois de oito anos, porque ele, enfim, não concordava... Tinha dado um bafão, né? Ele não concordava com a política do Bush, ele também tinha alguns problemas de visto, mas ele é um cara bem... Como é que fala? Ele tem um apego político muito grande, né? E aí ele foi para esse festival em 2011, a House Mag cobriu, eu estava lá, foi bem histórico essa data, essa cobertura também, porque ele até falou que não... Ele não queria voltar mais para os Estados Unidos, mas ele abriu uma exceção por conta desse festival, né? Que o Movement é um festival que está lá apoiando a cena de Detroit há muitos anos também, há 15 anos, pelo menos, há não mais, até os 17, 18. Bom, enfim, a House Mag, o forte dela sempre foi o impresso, e apesar do site existir, teve alguns anos que ele foi forte, de uns tempos para cá o impresso estava bem mais forte, a gente tem as matérias de conteúdo mesmo, as pautas, features, elas estão todas no impresso. O site era mais notinha, né? Coisa assim, ah, saiu um release, uma notícia, um lançamento, uma festa... Mas isso era por conta de publicidade? Por que vocês davam tanta atenção para a revista impressa? Primeiro porque é difícil manter no Brasil uma revista impressa segmentada, de música eletrônica. Na verdade, tem que ser por muito amor, porque é muito complicado você lidar com o impresso e site ao mesmo tempo, sendo uma revista segmentada, em música eletrônica. Apesar de agora ser um mercado bilionário, ele ainda é um mercado onde pouco... Bom, vocês sabem, né? Não são todas as marcas que a gente pode contar com uma revista, então não são todas as marcas que querem patrocinar, que querem estar em uma revista de música eletrônica. Isso aos poucos foi quebrando, hoje está melhorando, mas ainda é muito difícil, porque ao mesmo tempo que a música eletrônica começou a ser um pouco mais bem vista no Brasil, a internet fez com que várias marcas, artistas, agências e potenciais patrocinadores e publicitários na revista começaram a utilizar mais as redes sociais também para divulgar. Então, sempre foi uma luta essa coisa de ter, de manter a revista impressa, conseguir manter a qualidade, porque o papel da Housemar é um papel caro, ela é uma revista que preza pela qualidade física também, além do conteúdo, né? Então, a intenção de vocês é manter, não tem nenhum plano de descontinuar a revista impressa e focar só no online, não existe isso? Não existe, na verdade, já houveram, claro, algumas discussões a esse respeito por conta da dificuldade, porque a gente poderia pegar todo... a revista impressa, ela tem um custo muito alto, então a gente poderia investir todo esse custo da revista impressa no online, porém tem muita gente que ainda gosta do impresso e a gente acha que o impresso, ele ainda é importante no mercado, é um diferencial e é a cara da revista. Mas agora eu entrei como editora do site, em janeiro, justamente porque a gente quer dar mais atenção para o site e a gente começou a mudar algumas coisas no online, porque o online é muito importante e acaba que a revista tem um alcance bem menor do que o site. Olha, Gabi, tudo que você está falando parece que vai voltar, vai ficar só online. Qual a tiragem hoje? A gente vai sair agora, a próxima edição vai sair, não posso falar ainda quem vai ser capa e tudo mais, mas ela já está em andamento e o ano que vem completa 10 anos, eu acredito que a impressa vai continuar assim. Vamos ver como que o mercado vai continuar reagindo, mas a intenção é conseguir cobrir e trazer conteúdo cada vez mais relevante, porque assim como a TAMF e a Rosemag, ela tem esse dilema, é uma revista de massa, então ela tem esse dilema de falar com um público muito amplo, de ter que trazer o mainstream e as coisas que vendem e tudo mais, porém ela tem uma preocupação e sempre teve muito grande em também trazer coisas novas, artistas, que nem o Laércio foi capa da Rosemag no começo de 2012, quando ninguém conhecia ele no Brasil ainda. Então a Rosemag sempre teve essa preocupação em trazer artistas, os editores também que já passaram, até vou falar o Davi, a Sara, agora o Alexandre. O Camilo foi, não foi? O Camilo, exatamente. Foi o Davi, a Sara, depois o Camilo, agora o Alexandre Albini, que é o editor da revista Impressa. E eu sou do online e são separados, claro que a gente conversa, mas são conteúdos separados. E qual é a tiragem hoje de você? Hoje está 10 mil. E vocês têm saído com que frequência? Qual é a periodicidade? Está saindo, na verdade ela começou quando, ela era de dois em dois meses, caiu para três em três meses e agora está em uma média de quatro em quatro meses. Entendi. Só fazer um adendo aí, aproveitar a carona da Bruna, é importante falar que o impresso, o digital também não está, digamos assim, com essa, é uma propensão de futuro, uma tendência de mercado, mas o impresso já está fazendo falta para o próprio mercado de DJ, porque alguns sites não se aguentam de pé e esse conteúdo acaba saindo do ar, já tem coisa que, tipo, na época do Raw já não tem mais, tinha artigos excelentes ali de artistas brasileiros, tinha muita história ali e já não tem mais. e então ainda se faz necessário o impresso que é para você imortalizar aquela história. Então, ninguém é a favor do impresso acabar, entendeu? Mas os próprios artistas, os DJs, vêm falar, puxa, eu mesmo tenho muito material meu impresso e, tipo, já tem uma geração de artistas que não vai ter essa quantidade, não vai ver mais o rosto dele, possivelmente, numa revista impressa do jeito que o nosso mercado está indo, né? É, não vai guardar o recorte do jornal. É, mas eu acho que, sei lá, acho que a gente precisava começar a pensar em trabalhar esse desapego aí, de repente. Também acho, claro. Cada um tem a sua estratégia. Concordo. Agora a gente vai passar, vamos falar um pouquinho com a Bruna que tem um caso um pouco diferente, eu acho que a Bruna daqui não é um veículo, mas ela tem a Hot Content que é uma agência e que acaba prestando serviço para vários veículos, né, Bruna? Conta um pouco da sua experiência, como é que é você ser uma jornalista que presta, você, acho que maior case, talvez seja a RMC, ou estou enganada? É, eu, assim, a Hot Content começou ao contrário do que a Carlinha citou, a Carla Castellotti. A gente começou, eu e o meu sócio, a gente se conheceu escrevendo artigos jornalísticos mesmo, para a Rosemag, Colunas, para, eu escrevi para o Raul, ele também, para Mixmag, várias revistas, e a gente, eu sempre fui publicitária, e houve um lance, assim, que a gente resolveu fazer, então, Branded Content para o Arung, que é uma revista, então, tipo, não estou falando da revista que pode acabar, até porque eu amo revista, e a revista Arung, eu acho que é um caso bem bacana, porque ela se tornou um souvenir, a galera vai, guarda, leva, tira foto, adora, pergunta, que é legal, mas, eu acho que cada meio, ele tem que repensar, pelo meu background publicitário, que eu não sou jornalista de formação, acho que cada meio, tem que repensar, sempre a sua forma, o público com quem está falando, o tempo todo, e, que inclusive, elogiar o Music Non Stop, da Cláudia, que tem muito, muito conteúdo interessante, eu acho que, independente da forma, física do meio, o conteúdo sempre vai ser, rei, né, então, voltando, aí a gente entrou no Rio Music Conference, para fazer um conteúdo mais, sério, assim, foi um trabalho bacana, porque a gente, o RMC, estava publicando, quase que todo tipo de notícia, que chegava até ele, qualquer lançamento, de qualquer DJ, de qualquer coisa, e, como uma conferência, eles precisavam passar mais credibilidade, então, a gente teve esse direcionamento, para que, só passasse coisas mais relacionadas, a mercado, festivais vindo aí, fusão de empresas, entrevistas com pessoas, importantes e tal, e essa credibilidade, deu uma credibilidade bacana, também, para o próprio prêmio RMC, que hoje, eu acho que é o prêmio, mais respeitado do mercado, ele não tem como ser adulterado, ele só é feito, por pessoas membros do mercado, e ele tem um valor muito grande, um peso bacana, na carreira de muitos artistas, bom, basicamente, isso, eu sou publicitária mesmo, eu gosto muito de escrever, eu faço disso, meu dia a dia, e, pelo fato, agora, só ter clientes, para os quais, eu crio conteúdo, eu não exerço mais a função de jornalista, porque, não tem mais espaço, então, foi o contrário da Carla, como ela falou, eu comecei fazendo jornalismo, e terminei no mundo das marcas, mesmo. Muito bem, você está muito melhor do que a gente, mas, agora, não, mas o trabalho que vocês estão fazendo, é muito legal, muito consistente no RMC, parabéns. Valeu, obrigado. Eu queria falar com o Lucas agora, Lucas, está ouvindo a gente? Sim, tudo certo? Tudo bom, Lucas, e aí? Tranquilo. Legal. E o Lucas é da revista Fauzi, que, aliás, ganhou como melhor veículo, este ano, de 2016, lá no RMC. Lucas, conta um pouquinho, da tua história, como, teu envolvimento com jornalismo, como começou, e como começou a revista Fauzi, e o que é Fauzi? São muitas perguntas, vamos por partes. Como você começou com jornalismo? Você é jornalista formado, foi aquele cara curioso, que começou a escrever, como é que é? Bom, eu sou publicitário, comecei... Uhul, time! Só eu sou jornalista? e... É, Cláudia. Antes era DJ também, gostava pra caramba de música, e a revista começou de uma maneira bem interessante, que eu era aquele DJ perdido no mercado, mas eu era moleque, não entendia muito sobre nada, e eu queria ganhar um espaço pra me divulgar como artista, então eu não tinha aquele espaço, eu decidi criar um, na minha mente era aquilo. só que depois de um tempo, eu comecei a me apaixonar por isso lá, deixei a carreira de DJ de lado, e disse, vou focar só nisso, e levar a sério, e daí, tudo começou a fluir. O nome, na real, de Fauzi, vem porque o nome, antes, era Ponto House, a gente teve alguns probleminhas aí, com outra marca, e tivemos que mudar o nome, e daí acabou ficando P House, que é a grande confusão hoje aí, que rola no mercado. Só que através disso aí, pra gente não ter que mudar totalmente a comunicação, surgiu Fauzi, que no caso seria a abreviação de Ponto House. E daí, como seria tipo uma marca única, algo legal, que tinha uma história, aí ficou Fauzi, que hoje é essa grande confusão aí, que muita gente confunde com P House, Pause, ponto, e Fouse, enfim. Então, é mais ou menos isso aí, e eu comecei mesmo como curioso, fui cada vez mais escrevendo, início sozinho, a Fauzi foi tocada há praticamente dois anos, apenas comigo escrevendo, e alguns colaboradores, e hoje a gente já conta com um time, de mais de cinco redatores contratados, e mais uma equipe de colaboradores. E você, você tem um braço América Latina, eu estava vendo aqui no site direitinho, tem, especialmente na fanpage, você tem uma Fauzi América Latina, assim, eu falei, uau, ali está o negócio só ficando Donald Trump, da música eletrônica. Conta aí pra gente, como que você conseguiu isso, ou como que funciona, ou se é um objetivo a ser alcançado. Certo. Então, esse projeto da Fauzi América Latina, ele surgiu ano passado, em outubro mais ou menos, e a gente chegou a lançar o site, tudo e tudo, só que, e uma pessoa de lá, do Uruguai, entrou com um sócio, que ele é bem, bem influente lá na China, e a gente começou a publicar alguns conteúdos, mas como já foi mais para o final do ano, foi algo meio lento, sabe? A gente meio que estava engatilhando ainda, mas aí, agora, nesse início de ano, a gente está retornando já o projeto, vamos lançar um site novo já, com a versão para lá, e já vamos estar com a equipe de redatores, que antes era só essa pessoa que estava escrevendo, então, estava uma parada bem, bem lenta mesmo, estava bem no início, assim, a gente estava meio que começando a se comunicar ainda, mas agora a gente vai alinhar tudo, para começar uma operação completa por lá. Muito bem, parabéns, por esse seu lado empreendedor, DJ, jornalista. Sustiu, e tudo surgiu, pelo passo de, a gente fez uma pesquisa na América Latina, e existe poucos veículos legais lá fora, só existe mesmo a DJ Mag, a L.A., que é, que não, que ao meu ver, não é tão legal, tipo, eles deixam muito a desejar em parte de conteúdo, e tem mais alguns outros blogs legais, assim, mas que eu acho que poderia ter sido, ter, poderíamos desenvolver um trabalho muito melhor lá fora, e assim, unir também as duas cenas da América Latina com o Brasil, e trazer mais artistas da América Latina, para o público conhecer, e a mesma coisa fazer com o público daqui e lá fora. Que bacana. Muito legal. Cara, eu acho que eu vou fazer um pequeno jabá meu aqui, rapidamente. Go ahead, você merece, vai. Eu também, enfim, eu vou falar um pouquinho do meu veículo, que foi lançado há um pouco mais de um mês, ele deve estar na tela em algum lugar, que se chama Music Non-Stop, e, bom, a ideia aqui é falar de música eletrônica, mas não só, falar de música, na real, que é o que eu gosto, e, por enquanto, também, ele está muito centrado na minha pessoa. Então, por enquanto, tem eu e alguns amigos colaborando, a ideia é falar de uma forma plural, não só de música underground e tal, que é o que eu gosto mais, mas também falar de uma música mais pop, de uma música eletrônica EDM, ou o que quer que seja uma boa história. O que eu me preocupo bastante é em contar uma boa história. Eu acho que, talvez, o que eu sinta mais falta no jornalismo musical, em geral, não estou agora focando aqui na música eletrônica, mas o jornalismo musical, para mim, ele é muito copy-paste. Quem está dando isso... Guardar o recortezinho na caixinha. Está aí, né? Além disso, eu acho que, assim, é muito, sei lá, muito, acaba sendo uma agência de notícias, né? Ah, fulano vai lançar tal disco. Tá, mas o que eu ganho com isso? Só isso, né? Só essa notícia, o simples fato da notícia quente. Eu acho que a gente deve um serviço maior, ainda mais hoje, que a informação está tão fácil de ser conquistada, né? Antes, sei lá, quando eu era adolescente, eu tinha que ir até o centro, da cidade para comprar uma revista importada, porque era impossível achar uma revista importada, as revistas nacionais, tinha a DJ Sound, tinha a Biz, a Biz. Biz ainda. E aquilo só não me satisfazia, então eu queria um pouco mais, então não tinha internet, você não... E era bem, bem puxado você ficar na mão, só daquela, da visão daqueles editores que faziam duas revistas, basicamente, no Brasil, de música. Então, eu acho que a gente tem que entregar mais, e com esse gancho, depois de já fazer o meu jabá, já está feito, ok? Vou trocar aqui para o site da Carla, que ainda não tinha mostrado. Não é o site da Carla, né? O site da Carla, o site da Carla. É o canal de música eletrônica da Vice. A TAMP, estou brincando, a TAMP, que é o canal de música eletrônica da Vice, fique claro, estou brincando. então, eu queria lançar até essa, esse pensamento, esse raciocínio. Carla, você acha, como você vê hoje o jornalismo musical feito no Brasil? Nossa, assim, tão amplo? É assim mesmo. Aqui é, olha para a lente da verdade, a sua lente é aquela, a minha é essa, você olha lá. Particularmente, sou uma jornalista que veio do Impresso também, acredito muito na função do jornalismo, como produção de memória, eu realmente acredito nisso. De outro lado, a gente é empregado, a gente trabalha numa empresa, onde a gente também tem que conquistar views, e metas, e etc. Num site, a gente tenta pesar pelo menos os dois lados. E uma, trazer uma informação mais rápida para os nossos leitores, e eventualmente vem de traduções, ou porque o gringo teve o acesso a, sei lá, vamos lá, uma coisa que vocês viram muitas semanas, o disco do Kanye West. Acho que ninguém aguenta mais ouvir sobre o Kanye West nas redes. De outro lado, a gente consegue também fazer um conteúdo que eu acho que a Vice consegue se dedicar, matérias mais extensas, a gente tem um time de colaboradores muito legal, gente, muito ponta firme, que faz matérias muito legais para a gente, por exemplo, como a cobertura de casas icônicas de música eletrônica em São Paulo, que é a capital da Senaclubbing no Brasil, e outras mais também. Eu acho que a gente tenta aliar isso. A necessidade da gente de fazer o rápido, entregar o rápido para o nosso leitor, já que é o leitor de internet, e também ter gente que está na rua apurando esse lance mais específico, mais pensado, uma pauta mais aprofundada, ou uma pauta que você naturalmente não veria em outros lugares. Acho que a gente consegue ter um pouco mais de espaço para isso, sim. Mas você acha que a... Ah, mas o que eu acho do jornalismo em geral? Eu acho do jornalismo musical em geral, na internet, muito ligado a essa rapidez, porque é obrigatório, acho que estamos atados a isso, todo mundo que edita um site de notícia ou de música eletrônica, acho que todos vamos cair nisso. Nós precisamos estar sempre acelerados. De outra maneira, eu, na verdade, vejo muito pouca coisa mais aprofundada em outros sites. Acho que você tem uma preocupação nisso, você é uma pessoa que conhece bastante a cena, né, Cláudio? E eu vejo mais... Eu vejo essa coisa de se dedicar a pautas muito mais pontuais, assim. Acho que está todo mundo mais correndo atrás ou do furo ou do mais rápido, do noticioso, digamos assim. Acordo com você. Você acha que... Eu acho uma penúria isso que a gente... Eu acho que eu e ela, né, porque a gente ainda usou o disco, porque assim... Não fale por você, eu sou jovem. Bom, gente, pra mim é... Eu peguei essa fase, né, do... Eu vi essas revistas todas, escrevi pra várias. Eu acho que eu escrevi pra todas de música eletrônica no Brasil. Mix, Night World, também colaborei. A Beats você não escreveu? Escreveu? Escrevi pra Mix. Só não escrevi pra Beats. Pra Beats, não. Mas pra Mix eu escrevi, pra Night World, Gente, um monte que veio e acabou... Vieram e foram. Teve a Volume, uma grande revista, de uma grande editora também. O que eu acho... Da grande editora você tá dizendo eu ou abriu? Você como curadora, né, da sua matéria. E uma excelente revista. Não, era muito legal. Era legal. O que aconteceu? Veio esse jornalismo dos anos 80, dos anos 90, ele realmente eram algumas pessoas que tinham acesso a alguma informação, a alguma revista importada, né? Na época, aqui na gente corria atrás, o New Music Express, aqui na Banca da Paulista, essa coisa toda. E a gente montava umas matérias mais elaboradas, a notícia durava mais. Eu gosto mais pelo conhecimento musical que eu tenho, que você tem, porque eu vejo os teus textos são grandes. Também vem uma história, mas hoje realmente o mercado... Eu fico brigando com as navalhas e com a galera na redação, porque eu tive de me adaptar para textos mais curtos e de repente mais contar uma coisa legal que a galera não saiba, que foi aquela coisa do momento. A gente acabou dando um furo que foi a morte do Guru Josh e deu mais de 250 mil views. Eu esqueci de uma coisa muito importante. A gente falou do noticioso e uma coisa mais apurada, mas tem uma coisa na internet que funciona muito. É o meme, gente. Trabalha com o meme e de repente é um troço, tipo, eu faço uma matéria dos 10 melhores cosplays do André Marques. Puta, é muito bom. Só que, entendeu? É uma brincadeira. Está meio difícil de saber o que funciona e o que não funciona porque o público também está mudando. Então, a guerra, eu acho que agora, é a gente saber o que a galera quer. Então, é uma surpresa, um Chemical Brothers. A gente deu um furo ano passado que os caras estavam vindo para o Brasil cinco meses, sete meses antes do Sonar anunciar. Então, acabou até fazendo o telefone dos caras tocarem quando descobriram que foi a gente que deu o furo e os caras queriam matar a gente também. Mas assim, ainda tem uma galera muito legal, eu gosto muito da Fauzi, o Lucas veio com uma linguagem totalmente diferente de todo mundo, veio até falando coisas que precisavam ter sido ditas antes para a cena, entendeu? Todo mundo tem um umbigo, eu acho que o mais legal é que todos os veículos que estão aqui hoje no mercado têm uma linguagem individual, eu acho que você pode navegar em todos e vai acabar encontrando coisas com que você se identifique. Mas ainda tem alguns old schools, que nem o Sérgio Martins que está na Veja que faz um jornalismo super legal, mas isso é o que eu falo, o que isso hoje vale para o público que está nos assistindo, que está nos vendo. Eu acho válido ainda ter uma história, você contar uma história, eu contar uma história. Alguém compra a revista ainda mesmo? Quem compra a revista em troço? Eu tenho que falar no microfone. Eu compro bastante. Quem falou a Gabriela? Você sabe também que alguém compra a revista ainda? Eu compro. Que revista vocês compram? A dificuldade é terminar de ler. Eu sou muito agitado e sou dessa nova geração, é meio complicada. Vou falar que eu sou adepta do flipboard pessoal, não compro mais revista. O João é mais ligadão em revistas, às vezes eu dou mal lidando as que ele compra, mas para comprar, não compro. Eu compro as que eu gosto, eu até assino algumas. Ah, eu também compro Piauí, assim, mas tipo, de música não. A trip eu compro. Mas tem de música? Tem, tem, tem. O cara fala no microfone. Na banca, a House Mag não é vendida na banca, a DJ Sound não é vendida. Ela foi a primeira a entrar na banca, ela continua com a distribuição. Se eu for numa banca, a DJ Sound não está lá, a House Mag não está lá. A Mix Mag está. A Mix Mag está saindo uma média de quatro edições por ano. Também veio fazendo esse ajuste que a Gabi falou da House Mag. Então todas as revistas impressas vieram fazendo o ajuste. Falando nesse teu gancho do jornalismo, tem um negócio que eu sempre acreditei que é a dura realidade e que muitas revistas talvez que entraram no mercado não entenderam, e é bom falar aqui hoje, que o editorial às vezes tem de caminhar com o comercial. Não necessariamente que você está vendendo alguma coisa. Eu acho ridículo as revistas venderem anúncios de DJs. Você não vê isso em nenhuma revista do mundo. Mas os publieditoriais, um artigo ali, faz parte de um media pack que os managers, que as gravadoras, que os próprios artistas pegam. então teve revista aqui no Brasil, uma revista internacional que veio para cá licenciada. A revista não conseguiu se desenvolver porque ela estava amarrada com marcas de um dos donos da revista. E tipo, eu queria anunciar na revista uma marca de bebida e eu não podia. Nossa! Então isso foi um tiro no pé para as pessoas entenderem um pouco como é esse mercado por trás. Então, tipo... É bem complicado. É preciso entender que as revistas, a mídia, seja ela qual for, ela é um negócio. Tem gente ali por trás. A gente tem uma equipe de colaboradores ali por trás e sempre foi um negócio a história. As marcas têm. A gente veio agora, quem entrar no nosso site pode ver que a gente entrou com marcas novas que nem são do segmento de música eletrônica. Não dá para viver no segmento de música eletrônica. a dura realidade do nosso mercado. Então o que a gente precisa fazer é trazer outras marcas para apostar no segmento de música eletrônica. A Trump é uma realidade nisso? Porque algumas marcas assinam o canal deles... É porque ficam... Desculpa, eu tenho que falar no microfone. Eu não sei o quanto é confuso para vocês, mas a gente funciona como um canal dentro da Vice um canal de música eletrônica. Portanto, anunciantes da Vice são nossos anunciantes. Se vocês entrarem na página do TAMP a qualquer momento vocês vão ver um anúncio... Que agora, desculpa, eu não lembro qual é o anúncio, mas tem um anúncio. E nisso... Graças a Deus! Vou fazer até um parênteses. Nessa história do comercial é bom falar... O público tem uma parte de responsabilidade nisso ou as pessoas da cena e os próprios artistas. Porque há três semanas atrás me ligou uma grande marca me perguntando os números da cena de música eletrônica e um anuário que existe hoje no mercado ele não serviu de uma base muito completa para isso. Então, as marcas estão querendo falar com a galera de música eletrônica, mas já se sabe perante o comercial eu piloto algumas reuniões com o marketing junto com o nosso pessoal do marketing. O público de música eletrônica não responde para algumas marcas. Teve um grande festival em São Paulo com uma pesquisa interna lá dentro. O cara da pesquisa já estava levando para o lado negativo. Então, o nosso mercado não é um mar de rosas apesar desses números todos que a gente fala. O Lucas entrou agora com um site muito forte. A Cláudia encampou também isso. Mas, cara, a conta precisa fechar para todo mundo continuar de pé. Por mais que você não tenha funcionário você tem uma despesa ali. Então, cada um que curte música eletrônica está na hora agora de colocar realmente a mão na cabeça parar de olhar para o próprio umbigo e olhar porque as marcas estão de olho e se não tiver uma subsistência como existe lá fora nesse mercado aí eu acho que a gente daqui a pouco não vai estar aqui. A gente fez um grande investimento todo mundo aqui de tempo de dinheiro para estar aqui. Então, está na hora do pessoal que gosta da música eletrônica também defender um pouco o segmento que gosta. Exatamente. Eu posso falar agora? Então, é o seguinte, eu concordo para caramba com o Gonçalo com tudo que ele falou. Realmente, existe... a gente tem que manter isso. É um assunto muito delicado também quando se trata de cobrar para artistas mesmo. A gente tenta ao máximo não ir por esse lado. A gente sempre faz uma curadoria do que a gente acha que vai ser relevante, que vai trazer números ou que vai agregar na nossa marca. Mas hoje, o mercado em si, donos de festivais, de clubes, de eventos, eles ainda não enxergam o nosso trabalho como talvez como algo profissional, sabe? Não sei se é essa palavra correta que deveria se usar, mas tipo, eu vejo que hoje tem muitos donos de festivais e clubs que nos procuram que quer que a gente faça uma publicação, que a gente coloque um banner de graça. Isso não existe, velho. Espera aí, desgraça? O cara quer que você coloque um banner de graça? É isso? Exatamente. Sempre aparece desses aí. Inclusive uma tese de geração de conteúdo. O quê? Mas aí você fala o quê? Responde o quê? Você tem que educar essa pessoa? Falar, querido? O que eu faço... Eu posso pedir um ingresso para você de graça e não ir cobrir o teu show? Não. Então, né? Cada um tem que saber cobrar pelas suas coisas. Você educa esse tipo de pessoa que vem te procurar? Exatamente. Assim, ó. Hoje tem grandes festivais aí, por exemplo, que já teve essa situação com a gente no passado e que ouve os nossos clientes. O que geralmente eu costumo fazer é falar, ó, infelizmente não dá para a gente trabalhar dessa maneira. Manda a sua tabela de preço, né? É, manda a tabela de preço e pega e fala, ó, seu evento é relevante, então a gente pode fazer uma nota para dar uma força e coisa e tal, mas infelizmente para a gente fazer uma ação maior a gente precisa chegar em um consenso, até porque o festival lucra em bar, lucra em bilheteria, em patrocínio. Eu sei que os custos também ali, as dificuldades, os desafios de um grande festival é muito grande, mas eu acredito que eles podem e devem ter uma pequena verba de estar dando não só para a Fauzi, mas como para todos os canais que hoje estão destacando no cenário nacional. Mas isso é uma coisa que já está mudando bastante já, acho que esse último ano agora, o último semestre para a gente é positivo quanto a isso, as pessoas já enxergaram a gente de uma outra maneira, grandes clubes e marcas já tentaram aproximar da gente e a gente segue com aquilo que a gente acredita, que é um investimento a longo prazo, a gente não se deixa também se levar para qualquer coisa hoje, porque a gente pensa a longo prazo e acho que é mais ou menos isso aí. E hoje, ele falou também, o Gonçalo falou sobre custos e realmente hoje a gente tem que, um dos maiores desafios da Fauzi hoje, por exemplo, é esse lance de faturamento, porque hoje a gente paga redator, tem também o meu salário, que hoje eu deixei tudo na vida para focar só na Fauzi, tem agora mesmo o nosso principal o fator agora é o servidor também, a Fauzi não estava mais suportando o servidor que estava antes, a gente teve que migrar para a Amazon agora, que é um dos melhores servidores do mundo, onde está a Netflix, Spotify, entre outros, e isso agora está nos custando uma grande nota, que vai exigir um compromisso muito maior agora com essa parte financeira e comercial, então é um negócio muito complicado e muito delicado também, porque a gente tem que saber como cobrar e como a Cláudia falou, educar também essas pessoas para que elas entendam sobre isso. Eu acho que... Só um minuto, essa cultura de jabá é tão antiga, eu acho que já se fez, ela já se solidificou durante anos isso aconteceu no rádio, eu acho que cabe muito a nós educar, porque tem muita gente que é totalmente sem noção, eu já recebi vários inboxes assim no Facebook, oi Cláudia, não sei o que, muito legal o seu site novo, e aí, quanto custa botar meu artista aí? Eu falei, o quê? É, isso acontece direto, não é? Fechei a foto. Mas aí eu falei, cara, não, eu não devia ter fechado essa conversa, aí abri a conversa e falei assim, Cláudia, você tem que levar isso adiante, levar isso adiante e publicar um pedido desse. Vamos fazer uma... Publicar, né? Tirar um brilho. 10 melhores pedidos de Jabá. Também é legal falar... Não, mas eu acho que falar para o cara, olha, então, meu querido, é o seguinte, eu não sei de que época você é, né, da Peiola, nos anos 50, ou do Jabá, nos anos 70, 80, 90, do Rock Nacional, da cocaína, que chegava num carro, não sei o quê, mas enfim, eu preciso de dinheiro, então assim, se você tem alguma coisa para ser anunciada, seja um clube, seja um publi editorial de uma dupla, não me importa, eu vou escrever publi editorial, desse tamanho, e é isso, e custa tanto, entendeu? Você me pede o Media Kit, né, alguma coisa. Eu acho que a gente tem obrigação, como veículo de mídia, de educar o mercado, de uma vez por todas, assim, o Lucas está muito certo, é um posicionamento de DJ Sound, é um posicionamento de MixMag, quando a MixMag chegou no Brasil, tive a oportunidade, eu fui, quatro anos antes, eu tinha ido para Londres, a gente ia trazer a revista para cá, através de uma empresa, a empresa acabou quebrando, mas o cara ficou com o meu nome lá e pediu para eu procurar o cara aqui no Brasil, e eu falei para ele, olha, a revista vai durar aqui no Brasil se você não focar na galera de música eletrônica, no mercado, porque o mercado ainda não se paga. com todo esse número, com toda a nossa cena, explosão, a gente tem um patrocinador único, uma grande cervejaria, bancando todos os festivais, então a coisa, a coisa não está tão redonda como a gente imagina, tem muito amor aqui ainda, envolvido de todo mundo, para fazer a coisa, só que a gente está querendo fazer números, e dar números para as pessoas, para as marcas, que as marcas querem ver os números ali, então o conteúdo também é importante, é uma briga ali todo dia, se você não responde para a marca que está te pagando, a marca quer falar com o público, então é um jogo assim, bem complicado, que as pessoas precisam entender, e eu queria falar aqui, e falo no nome, pelo menos as duas revistas, que ninguém é obrigado a dar nota de ninguém, chega um monte de coisa, tem um filtro, que é um filtro natural usado em todo mundo, e tem uma escada, primeira informação para você chegar, num português bacana, a gente recebe cada coisa, não tem nem o contato do artista, então já dando uma aula para as pessoas, meu, manda um release, manda uma foto bacana, não uma foto do DJ tocando no churrasco, do final de semana, sem camisa, tem umas coisas que viram piada, mas isso daí é bom, porque daí você pode fazer uma compilação, piores DJs, vamos fazer, está lançado, mandem, mandem para o Music Non Stop, essa é uma boa ideia de pauta, eu vou botar no ar, claudia, arroba Music Non Stop, eu vou até falar, aproveitando essa carona da Cláudia, sem camisa, bêbado, e dos memes da Gabi, tem pautas, tipo, vamos falar de um assunto sério da música eletrônica, mas às vezes uma matéria com algumas fotos, remetendo a alguma situação, que acontece dentro da cena, dá mais ibope, do que a matéria, com a exclusiva do cara do Kraftwerk, que é do Chemical Brothers, então por isso que é difícil da gente agora medir o que funciona e o que não funciona online, também, todo dia eu acho que é uma surpresa, esse mercado mudou muito, dos meus 43 anos eu já dei 27 para eles, assim, estou me surpreendendo a cada dia, tenho de praticar o desapego também, eu acho, mas tudo bem, a gente deve ter uns, manda ver, Lucas, outra coisa também que a Cláudia falou aí sobre Jabá, é a questão do artista, tem muitas vezes que não tem noção da coisa, né, tipo, isso acontece muito com a Fauzi, não é o artista que está conversando, acho que está no mercado até, tipo, hoje mesmo aconteceu um caso parecido, uma pessoa que trabalha comigo na Fauzi, veio e falou, ah, Lucas, o artista estava falando comigo e tal, falou que está meio chateado contigo, que gosta da Fauzi, que gostou daquele material que vocês fizeram com eles, mas que agora lançou uma música que ele acha que está muito boa, e que vocês não quiseram publicar, pô, mas aí, se a gente for publicar tudo de todo mundo, com muita frequência, não, é, vai ser engraçado, essa parte aí de curador de conteúdo, e hoje, para mim, uma coisa que ainda não me dei bem, é como falar não para essas pessoas ainda, é que é chato para caramba, sabe, e a galera não tem aquele Simon Call, sabe, a galera não se toca o quanto... E não é só isso, né, Lucas, assim, eu vejo que, não sei se é porque a música eletrônica é um mercado onde muita gente se conhece, todo mundo conhece todo mundo, então fica aquela coisa meio que o artista... eu ia falar sobre isso. ...de camaradagem, até num ponto de chegar, a matéria está no ar, o cara fala, quero que troque a foto, tipo, tira do ar e troca. Umas coisas assim, rola, rola sempre, entendeu? E se você não trocar, fodeu, né? Não, é. e o cara não está pagando uma matéria. ...de todo mundo. É, aí começa tudo, e quer mandar no editorial da revista, e, enfim, é bem complicado mesmo essa parte. do mandar o texto pronto, então, é a pior. É, mesmo não é publi editorial, tem que ter uma linha, uma língua... publi editorial não é nada, vocês não viram mensagens em inbox de páginas, como o Rio Music Conference, como o Vibe, o Tribaltech, a galera, oi, tudo bem? Escuta aí meu set, posta aí conteúdo legal. Sim, nossa, nossa. Ninguém ouve mais set, gente, vamos falar a real. Ai, meu Deus. Galera, o Reg, ele está inteiro, assim, todo dia, chegam vários, e as pessoas não sabem se comunicar, porque o cara, ele coloca o SoundCloud dele, e não fala nada, não fala nem oi, ouve aí, é, ouve aí minha música, vê o que vocês acham, divulga aí pra mim, tipo, não tem, não assim, oi, tudo bem? Eu sou fulano de tal, eu gostaria de ter uma reunião com vocês, ou eu gostaria de me apresentar, sabe, não existe mais, parece que agora virou uma obrigação de você ter que apoiar, e se você não apoia, não apoia, é o que o Lucas falou, não tem como você apoiar todo mundo toda hora, e publicar tudo toda hora, e as pessoas estão, às vezes confundem um pouco, né, os laços. Eu acho que a gente não tem que ser simpaticão, gente, a gente, nosso, nosso trabalho não é ser simpaticão, não é ser hostess de boate, não é atender da forma, ah, eu tenho que atender todo mundo, todo mundo tem que estar aqui, não, não tem, você é um editor, né, todo mundo aqui é editor, editora, ou enfim, e tem o livre-arbítrio para publicar aquilo que acha legal, aquilo que casa com a sua publicação, e pronto, acabou, eu acho que não tem nem que se preocupar com isso, Lucas, bota um disclaimer no seu e-mail, fala assim, não vou publicar porra nenhuma, vou publicar só o que eu quiser, relaxa, relaxa porque isso daí não... A gente precisa lidar com tudo isso de uma forma humorada, eu acho que com o fundo educacional que a Cláudia está falando, para as pessoas entenderem também como funciona, não tem jabá, não tem rabo preso, não tem muita história, tem muita lenda, lendas urbanas, lendas brasileiras, lendas da Amazônia no meio disso tudo, então não tem... As lendas dizem que tem jabá, mas isso é um outro papo. O jabá, gente, sempre existiu, e não vai deixar de existir, não vamos ser hipócritas também, em lugar nenhum, DJ Mag, Mix Mag, os próprios artistas procuram para fazer, eles compram os públicos editoriais, é assim, na carreira de um artista, isso já foi tema do RMC, o cara tem lá a verba para foto, a verba para o assessor de imprensa, a verba de mídia, fala-se verba de mídia, então essa verba de mídia, você faz uso dela nos veículos, da forma que os veículos te atender, possam te atender dentro, cada um trabalha de um jeito, olha, posso te dar um disparo de e-mail, enfim, tudo tem um custo, ninguém está aqui de graça, vamos entender isso. E com a DJ Sound, eu queria até falar aqui, para todo o Brasil, para o mundo, a primeira coisa que a gente fez, nessa nova administração, que a gente colocou na rua, essa nova administração já está rolando há 18 meses, e a primeira coisa foi mandar todo mundo embora, tirar o jornalismo viciado, que alguns veículos ainda têm e tinham, então a gente está com uma galera toda nova, não tem vícios, não tem ranço, não tem cheiro de velho nenhum, o cheiro de naftalina não tem, entendeu? É tudo novo, caras novas, e está todo mundo rodando aí nos festivais. Olha só, tem algumas perguntas aqui, a pergunta do Marcos Fernandes, foi a primeira que chegou, ele gostaria de perguntar para o Lucas, qual o nome do programa que ele usa para fazer as pessoas curtirem automaticamente a página no Facebook da FAUSE, só de entrar no site? Não sei se isso é fato, o Lucas pode falar. Explicando melhor, você não curte a fanpage da FAUSE, acessa o site da revista e automaticamente você curte a página no Facebook, isso é permitido? Não, o que a gente faz é investir, bastante anúncio no Facebook, que foi um tema que a FAUSE tem discutido lá no EMC de Curitiba, e lá dentro do nosso site existe um sistema de cookies, mas que não tem nada atrelado com isso ao Facebook, que a gente coleta mais e-mails, nome, em algumas ações e endereços, mas para o Facebook não há nada, a gente investe hoje um grande valor alto através das publicações no Facebook, quem puder ver lá, acho que diariamente, com uma boa frequência, deve aparecer a música da FAUSE patrocinada. Tá bom. Tem mais uma? Eu acho que ele se referiu ao plugin, que é uma coisa super simples, quando você vai acessar um site de notícias, aparece, curta no Facebook. Curta na nossa página. É. Isso aí também é. Isso aí é super, qualquer, se você nunca entrou no New York Times, você também faz isso. Todos fazem. eu acho que... Você entendeu, Marcos? Você entendeu, né? Então tá. O Marcelo Mendes pergunta o seguinte, Cláudia, as revistas não perderam a credibilidade, porque não houve planejamento, e pensaram justamente igual ao Lucas, que elas não aceitam qualquer coisa, mas acho que tem que ter critérios, e o que parece que não existem critérios. Marcelo, eu não entendi a sua pergunta, mas eu acho que você está falando de ter critério, se a revista não tem critério, o site tem critério, dá uma esclarecida aí. Tem bastante critério, muito. É, ele vai... Dá uma esclarecida aqui. Um pouco sobre isso. Você tem noção... Alô? Pode falar. Então, voltando um pouco ao que o Marcelo falou, existe critério sim, e, por exemplo, o que eu ia falar antes, até acabei esquecendo, é que nesse meio termo também, a gente vem aprendendo muito a cada dia, porque é um mercado que a gente ainda não conhece direito, a gente está descobrindo, é um mercado que a gente está criando todo mundo aqui junto. Então, quando a coisa apertou, por exemplo, a gente pegou e... e criou alguns modelos de negócio para a revista faturar. A gente fez alguns planos envolvendo artistas e coisa e tal, vendendo mídia, e foi algo que não deu muito certo. Então, hoje a Fausa, a gente tenta ao máximo não fechar nada com o artista, não vender conteúdo, porque isso acaba afetando na qualidade e no conteúdo da revista. Então, hoje, o que a gente olha mais é a questão da imagem do artista, o comportamento dele nas redes sociais, se ele tem uma boa comunicação, se ele tem uma boa produção. E eu falo de boa produção quando se trata de algo mais amplo, de algo a nível nacional, ou quem sabe até internacional. Porque eu vejo muita gente que me manda e-mail e dizem, a produção está legal para caramba, mas a gente ouve aqui, é impossível de conseguir ficar 30 segundos ouvindo uma música, entendeu? Não, Lucas, não é só aquela relação à produção da pessoa ser boa, não. Você tem que pensar que o público é o teu foco. Vai ser interessante para o público você colocar aquela produção daquela pessoa que ninguém conhece? Então, assim, a mesma coisa é um clube bucal DJ que não conhece. Eu acho que, claro, os meios têm esse dever de colocar pessoas no spotlight, mas, assim, quando são coisas realmente fodas, é que nem a Cláudia colocou no Music Non-Stop do menino de 15 anos que fazia uma música muito foda. Agora, poxa, só porque você sentou ali e fez 3, 4 músicas, você já pode, já quer estar mandando para uma pessoa, para um meio de comunicação publicar suas tracks? Olha, não sei se é uma boa ideia, acho que tem que ter um caminho longo de construção de imagem, de marca, de nome. De se tornar relevante, né? Se tornar relevante, é. É isso. Tem. E depois o dia até vira reta. A não ser que tenha uma boa história por trás, né, Bruna? Eu sou uma super histórias também, que nem a Cláudia falou, que é uma coisa difícil mesmo de você conseguir conciliar o jornalismo investigativo, o jornalismo maior, o jornalismo de matérias mais densas com os factuais, que a gente quer tentar cada vez mais conseguir fazer também, que é uma coisa bem complicada, né? Porque todos os colaboradores do Reus do Meg são pagos, claro, e todos eles trabalham, assim, no limite. Alguns deles têm outros empregos também e fazem como bico. Mas a gente está tentando, não sei se vocês estão percebendo, mas o conteúdo da revista vai começar a ficar cada vez mais próximo do conteúdo online também, que é onde tem mais visibilidade. E junto com isso, eu lembrei desse fato, é que uma das colunas que a gente está criando é justamente de pessoas novas no mercado, não qualquer um, mas, claro, mas pessoas que têm alguma história, porque eu percebia, conversando com alguns adolescentes, assim, de 18, 19 anos, eles estão investindo na carreira de uma certa forma, junto com o estudo, e estão naquela fase. Como é que eu faço? Eu invisto? Ou eu continuo estudando? Ou eu jogo tudo pro... Porque deles lêem, por exemplo, uma matéria do Vintage Culture, que parou a faculdade pra investir. Mas já era um caso que estava dando certo. Então eles têm muitas dúvidas, eles querem saber como os outros jovens produtores também estão investindo e lidando com a carreira no início. Então a gente criou uma coluna online onde a gente está mostrando algumas histórias. Depois eu coloco um link aí pra vocês, de pessoas, pra mostrar, porque é uma coisa que as pessoas gostam de saber, pelo menos essa faixa etária, né? Legal, legal. Gente, acabou o nosso tempo? Eu vou pedir pra todo mundo fazer uma... Acabou ou não acabou? Acabou. Tem uma pergunta aí que seja assim... Vida ou morte? Uma pergunta boa? É, pergunta boa. Vamos lá. Vai. Vai. Tem o meu. Vamos lá. Boa noite. Meu nome é Arisson. Eu estou com um portal de Base Music desde outubro, né? Estou me identificando muito com a história do Lucas. Porque eu também recebi esses dias uma matéria pronta. Estou esquecendo coisas que estão acontecendo realmente, o pessoal chamando já. Queria saber de vocês, com relação à publicidade da revista em si, como vocês fazem pra mostrar pro público realmente o Facebook que está tendo um retorno legal. Porque, na verdade, eu e minha mulher, a gente faz tudo, né? Eu já tentei... Já comecei também a fazer publicidade no Facebook. Pra mim, não está dando retorno. Particularmente, não está dando retorno. Procurei vários tutoriais informando como que faz e tal. Mas se tornou algo muito profissional do que era em 2010, por exemplo. Em 2010, era muito mais fácil você projetar um anúncio. Hoje em dia, parece que tem, assim, uma nuance enorme O algoritmo do Facebook que está acontecendo é que ele muda muito frequentemente. Você tem uma área do Facebook que é uma área profissional dentro do Facebook, do Insights, você consegue acompanhar. Eles dão alguns tutoriais do próprio Facebook em português que é muito legal de acompanhar. Mas é verdade que eles estão mudando o algoritmo. Às vezes, você... Mesmo colocando grana, a grana que você colocava... Eu trabalhava num lugar, num site, que eu tinha uma grana lá pra administrar pras mídias sociais e era uma grana boa. E aí, de repente, de um mês pro outro, o mesmo tipo de post, no mesmo horário, no mesmo tudo, não dava a mesma resposta. Porque o Facebook mudou o algoritmo e aquela... O que você já estava acostumado que dava certo não dava mais. E aí, você tinha que se educar de novo. É tipo, cada dois ou três meses eles estão mudando isso. Mas você trabalha... É, Cláudio, posso fazer um adendo? Também, de um em um mês, se você tentar o mesmo conteúdo de post no mesmo horário, também o próprio conteúdo já vai ter passado. Se a Tamp tivesse continuado... É o programa deles lá, a parceria com o Paul Beats, que deu super certo, mas foi super bacana porque foi um tempo só. Então, talvez, se tivesse continuado durante mais tempo, não sei se ele estaria dando o mesmo resultado, porque na internet as coisas mudam rápido. O próprio conteúdo tem que ser dinâmico e os horários também, etc. Eu acho que está todo mundo numa batalha para entender como funciona no Facebook. Também. Você pode falar melhor com a gente. Então, sobre esse lance de anúncio, eu ia responder a pergunta dele. Quando a gente começou a fazer anúncio no Facebook, a gente tinha uma ferramenta que era muito boa, que ela não permite que faça hoje. A gente tinha um plugin que a gente instalava no Google Chrome que a gente conseguia entrar em grupos, entrar em... no nosso perfil pessoal, e até em páginas, tipo, e aí na página de um outro veículo, e baixava lá uma lista de e-mails de todas as pessoas que curtiam aquela página. E daí depois a gente tinha no próprio Facebook e fazia lá um anúncio direcionado apenas para aqueles e-mails. E daí sempre ia mostrar para aquelas pessoas que realmente eram pessoas que tinham interesse. Então, um dos fatores hoje, o principal, para conseguir ter resultado com o anúncio é saber direcionar bem o público. Tem que se eu mandar o Skrillex morder o pescoço do Zuckerberg, né? Porque ele quer estar tirando dinheiro de todo mundo e a gente não consegue se posicionar. A galera está super reclamando aqui na internet o que a gente faz? Reclamando do quê? Acabou o tempo, gente. Acabou. Vai ter um dois, né? O povo está reclamando que tem perguntas e eu falei que acabou o tempo. Bom, eu sou uma begera mesmo. Acabou o tempo. porque tem mais programação, né, gente? Então, acabou o nosso tempo. O jornalismo hoje vai ficar por aqui, mas tem muito mais. Não sei se muito mais, mas tem pelo menos uma coisa a mais, né? E que vai ser transmitida, não é isso? Então, acho que é isso. A gente se despede? Um beijo. Obrigada. Obrigada, meninas. Um beijo. Obrigada, Lucas. Valeu. Obrigada, Gabriela. Valeu. Bruna. Continua olhando ali para a Bruna e para a Gabriela. Obrigada, Carla. Tretas velhas. Vocês querem... Aliás, vamos fazer o seguinte, já que a gente falou de jabá, jornalismo, vamos fazer um mini jabá cada um do seu veículo. Lucas, começa daí. Esse é um grande ano desse iniciando, a gente ganhou o prêmio da RMC, que foi um grande impulso e motivação para a gente saber que a gente está no caminho certo, e, sei lá, então esse ano agora a gente pretende trabalhar, perfeiçoar mais o conteúdo. Vou fazer logo um elogio aqui também e dizer que essa chegada da Cláudia foi no momento certo também, que fez a gente também parar e analisar muitas coisas, pois o conteúdo é um conteúdo que, na minha visão, está um conteúdo muito mais à frente, muito mais trabalhado, assim como o do Tamp também, que já é uma grande referência para mim há muito tempo já. E, enfim, o que eu espero agora, porque a gente, hoje, a Pause, ela lança bastante matérias legais, mais completas e coisas e tal, mas a gente trabalha muito hoje com... com... me perdi aqui, acabei vendo outras coisas que me perdi. Então, com notas curtas e agora a gente quer que possa atrapalhar também mais com matérias mais trabalhadas e abordar mais um pouco a cena de outra maneira, assuntos que ainda as pessoas não tocam muito naquela ferida, enfim, é mais ou menos isso aí. Espero, acredito que 2015 tenha um grande ano para correr de grandes erros, erros que a gente cometeu nesse ano passado, e também rever outros acertos e, enfim, espero que seja um grande ano para todos nós. 2016! Boa! Gabriela! Bom, eu, primeiro, queria falar que, também, óbvio que a Cláudia, a Camilo, sempre foram referências para mim, porque eu sou bem mais nova aqui também da cena. eu me formei em jornalismo em 2006, mas comecei a trabalhar, é, comecei a trabalhar por aí também. E eu gostei muito, eu vou dar uma pulsada de saco também no Music Não Stop, que continua, a Cláudia continua fazendo uma referência para mim mesmo, não estando mais na Ozemeg, você está escrevendo, né, Cláudia? Você escreve o artigo lá. Eu, é, escreve, estava viajando. Bom, enfim, então eu acho muito legal ver que tem as novas mídias estão vindo aí, não só o da Cláudia, mas a própria Fáudia, que tem dois anos, né, Lucas? É muito recente. Três aninhos agora. Três aninhos, parabéns. Bom, o que interessa é que, eu acho que quanto mais pessoas no mercado tiver de qualidade, isso também é melhor para a Ozemeg, porque são mais pessoas interessadas em ler conteúdo, e acaba estimulando você a criar coisas cada vez mais criativas. isso é muito interessante e muito importante também, ver o mercado como ele está hoje. A Ozemeg sempre, sempre apoiou, né, o mercado, claro que é difícil, até porque a gente recebe propostas às vezes assim, ah, eu sou um DJ, eu sou rico, tenho muito dinheiro, e quanto custa para entrar na capa? É, como se o dinheiro comprasse tudo, entendeu? É claro que a gente vende alguns espaços na revista, porque senão você não consegue pagar um jornalista, não consegue pagar nada. a revista mal se paga e com os próprios anúncios. Mas para você oferecer isso, você precisa ter uma relevância, você precisa entender que não é qualquer pessoa que pode estar hoje ocupando um espaço de destaque, a não ser que você mostre isso, como a gente já falou. Bom, a gente está fortalecendo os conteúdos também cada vez mais, e podem entrar em contato com a gente pelo Facebook, mostrar trabalho e tudo mais, sempre tentando conversar de uma forma profissional, mostrando, não simplesmente jogando e querendo impor. E eu queria deixar um recado para assessorias de imprensa também no Brasil, que eu trabalho com assessoria de imprensa, com startups, fora do mercado de música, e é bem diferente a forma como você lida, assim, na música ainda existe uma, acho que existe um gap, existe uma falta de comunicação, talvez às vezes, mas é um trabalho muito importante da assessoria, porque vocês trazem para a gente o conteúdo e vocês mostram para a gente o que é importante, o que é importante ou o que é importante para vocês e às vezes para o nosso público também. Então, eu acho legal de vez em quando oferecer e algumas coisas exclusivas também, mostrar, tentar cavar algumas histórias diferentes que a gente está bem aberto para isso também. Legal. Bruna. Oi, bom, deixa o seu recado aí, amiga. Hot Content, conteúdos exclusivos, diferenciados, releases sob medida e tudo mais que vocês precisam. Grande jabá. Eu não quero fazer jabá, assim, até porque a gente não tem trabalhado com artistas solo, assim, acho que a maioria das pessoas que pode estar ouvindo é artistas, DJs, que estejam afim de entender um pouco mais do mercado de mídia, mas eu queria muito deixar uma mensagem de, tipo, ser original, tentar buscar sempre algo fora dos padrões, não tem medo de esperar um pouco, tudo bem, você está entendendo um pouco o mercado, você começou a produzir, você está fazendo as suas coisas, quando você achar que for a hora certa, pare, pense mais um pouco, dê uma meditada, pare, olhe tudo em volta de novo, porque quando você jogar teu projeto para a rua, você mandar aquela mensagem indesejada para a página ou para a revista, é difícil voltar atrás. Então, pense diferente e se concentre mesmo, se você tem vontade de fazer algo, faça original, faça diferente e guarde a tua história, porque realmente as boas histórias são as que ficam. E, bom, é isso aí, fazer o jabá, então, baixe o Parion, que é o aplicativo da música eletrônica, nosso cliente, é muito legal para descobrir festas, todos os DJs têm perfil lá, e, bom, é isso aí. Continua acessando o Real Music Conference. Legal, Bruna, valeu. Gonçalo. Gente, DJ Sound de Itaí, a vovozinha, a mais velhinha do mercado brasileiro, deu a cara para bater, eu sou muito feliz por estar vivendo de música e de jornalismo, eu sou formado em jornalismo e pós-graduado em marketing de eventos, eu entendo, quero falar que eu entendo o produtor, o DJ, a marca, porque eu também já assinei muitos projetos que foram para a rua e para grandes marcas e para pessoas que trabalham aí, então é preciso ter um pouco mais de consciência, saber todos esses caminhos que a Bruna e a Gabi falaram para a coisa crescer, as cenas lá de fora cresceram, as cenas lá de fora também são as panelas, faça a sua panela, trabalhe no grupo, trabalhe duro, não é fácil, nem no rock foi fácil, então a música eletrônica hoje até pela tecnologia ficou uma coisa muito mais concorrida do que o rock, mas essa concorrência sempre teve, sempre vai ter, então para de olhar um pouco, todo mundo tem um bigo, estou falando do um bigo, dói em todo mundo a história, mas tem muito amor por trás, enquanto tiver gente lendo todos os veículos, a música estiver circulando, acho que a coisa vai continuar fluindo, mas realmente agora chegou o momento que os veículos precisam do apoio das grandes marcas, não apenas de uma marca que está bancando tudo isso que a gente está vendo aqui no nosso mercado, o público precisa ir nesses eventos também e os artistas precisam investir no próprio mercado, porque a gente está num ponto onde estão rolando milhões e nesse momento a gente só tem numa cadeia gigantesca, a Cadence Music, a gente só tem duas fontes de renda aqui no Brasil, o dinheiro só está circulando no mercado de eventos e no mercado de bookings que são as vendas dos artistas, então tem muito mais, onde é que estão os designers, onde é que estão os produtores, os estúdios, então a nossa cena na verdade precisa se desenvolver mais e espero estar aqui por muitos e muitos anos ainda escrevendo, podendo vivenciar isso aí e a gente tem que se ligar muito na nova geração que nem os gringos se preocupam lá, isso é um ciclo, quem está aqui hoje não vai estar mais e eu fico muito feliz não só desses veículos que hoje tiveram aqui, mas tem muito mais, assim, no EDC, no Backstage é porque é abismado, a gente hoje tem mais de 20 veículos aqui no Brasil online falando de música eletrônica e tem coisa boa também. Legal, Carla? Oi gente, eu espero que vocês continuem lendo o TAMP e a Vice e tentando quebrar as barreiras, nós estamos abertos à sugestão de todos, mesmo que o português não seja escrito tão corretamente ou que você não seja tão profissional. Isso vale sobretudo porque a gente também entende que o funk é música eletrônica e a gente espera contar sempre boas histórias, os nossos e-mails estão lá no site, o meu, Carla Castelotti, o do Eduardo, Eduardo Roberto, se vocês tiverem sugestões, músicas, a gente vai tentar fazer o máximo possível para escutá-los. Eu acho, enfim, eu tenho um pouco essa visão romântica ainda, eu acho que nosso papel é tentar mapear o máximo possível, ser mais responsável possível com as informações, eventualmente a gente vai publicar memes também, é legal bater umas metas e tal, mas a gente também quer publicar matérias muito sérias e, sobretudo, tentar cobrir o máximo possível do cara que está produzindo no seu quarto a cobrir os grandes festivais. É isso, eu espero que vocês gostem e, se vocês puderem contribuir com sugestões para o nosso conteúdo, a gente está disposto a ouvir isso também. Muito obrigada. Muito bem. Eu vou fazer o meu muito rapidamente. musicnonsop.com.br Entrem lá e, sei lá, curtam, divulguem, compartilhem e, para pautas também, claudia.com.br Também mandem, eu posso publicar ou posso não publicar e é isso. Estamos conversando. Muito obrigada, Valeu. Valeu. Valeu.